Olá, eu sou Spencer, a Embrapi News está no ar. Hoje é 6 de maio com notícias sobre a Embrapi e postagens disponibilizadas na internet no período de 30 de abril a 3 de maio. Mas antes de iniciar, não deixe de se inscrever em nosso canal aqui no YouTube, rápido e grátis, se você já está inscrito, massa! Muito obrigado pela força. Não deixe de apertar o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Toda semana, são disponibilizados mais de uma dezena de novos vídeos. E não se esqueça de curti-los e compartilhá-los em suas redes sociais. Sua participação é importante para o desenvolvimento do nosso trabalho, o crescimento e o engajamento do canal. Os principais manifestos de hoje são as seguintes. 30 de abril, BNDES e Embrapi firmam parceria para investir até 510 milhões em inovação, disponibilizado no portal Isto É Dinheiro. E ainda, 2 de maio, com a Embrapi, Brasil entra no mundo da tecnologia quântica, disponibilizado no portal Valor. Vamos às postagens de hoje. A primeira postagem de hoje foi o primeiro destaque, Isto É Dinheiro. 30 de abril, BNDES e Embrapi firmam parceria para investir até 510 milhões em inovação. Conforme o portal da Isto É Dinheiro, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, firmou parceria com a Embrapi. Organização social vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, MCTI, que fomenta a inovação de empresas, por meio de parceria com o Centro de Pesquisa. Para levantar até 510 milhões de reais em desenvolvimento tecnológico, informou na sexta-feira o diretor do Crédito Produtivo e Socioambiental da Instituição de Fomento, Bruno Aranha. Valor econômico. Segundo o destaque, 2 de maio, com a Embrapi, Brasil entra no mundo da tecnologia quântica. O mundo quântico prendeu a atenção das pessoas por causa do filme Homem-Formiga e a Vespa, Quantum Mania, da Marvel Studios. Esse terceiro filme da saga não é uma mera ficção. As possibilidades do universo subatômico são imensas e há brasileiros estudando essa tecnologia. A computação quântica tem potencial para resolver problemas complexos, 100 milhões de vezes mais rápido que nos supercomputadores. Bacana News. Os 12 de maio, Brasil e Alemanha estreitam parceria para estimular a inovação industrial. Com o objetivo de fortalecer a indústria e promover o desenvolvimento econômico sustentável em ambos os países, novos acordos têm sido fechados, com o objetivo de cooperação em áreas estratégicas como automação industrial, tecnologia, eficiência energética, indústria, economia e logística. A Embrapi, empresa brasileira de pesquisa e inovação de Fiel, neste último mês, assinou um acordo de cooperação com a Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo para incentivar a cooperação entre os dois países no desenvolvimento de inovação na indústria brasileira. O Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. De 2 de maio, o ministro participa do credenciamento do Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia da UFPE, em unidade Embrapi. Em agenda no Recife, o ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, participou na terça-feira 2 da assinatura do termo de cooperação que credencia o Instituto de Pesquisa em Petróleo e Energia, I-LITPEG, da Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, comunidade Embrapi. Na ocasião, também foi comemorado o aniversário de 4 anos da fundação do I-LITPEG. A quinta postagem, acessa.com, 2 de maio. Com Embrapi, Brasil entra no mundo da tecnologia quântica, acessa.com, semelhante à segunda postagem. Vamos a ela. Articuladores políticos em Brasília afirmam que, a pedido da ministra Luciana Santos, Ciência e Tecnologia, operam para que o pernambucano Francisco Saboia seja o novo presidente da Embrapi, empresa brasileira de pesquisa, inovação e industrial. Notícia ouviçareira, Francisco Saboia é um personagem relevante do cenário, principalmente, se eu não me engano, esteve muito tempo à frente no Porto Digital. Essas foram as notícias da Embrapi News. Mais uma vez eu peço, faça sua inscrição em nosso canal no YouTube, rápido e grátis, aperte-se em notificações, curta e compartilhe os vídeos em suas redes sociais e mais. Quer acessar o conteúdo integral das postagens aqui disponibilizadas? Basta copiar os links que estão na descrição do vídeo e colados em seu navegador. Muito obrigado, paz e saúde e até uma próxima edição de Embrapi News.